Estamos de volta com mais um Blitz, e hoje nós vamos... Não, você não tá xixando de nada não? Não, o microfone já tô cheio de fita. Ah não, eu não vou usar esse aqui não. Ah, eu me recuso, cara, eu não tô nem... Estamos de volta com mais um Blitz. E já pra entrar no clima do Halloween, decidimos conversar com alguns alunos da universidade pra montar uma playlist de filmes assustadores pra você assistir com a galera. Então já prepara a pipoca e vem com a gente. O que eu mais assisti foi o grito, e a cena mais marcante foi quando a mulher aparece debaixo da coberta, cara. Pô, a mulher é a minha, eu me assustei em todo. É o remake de Suspiria, do Luca Guadagnino, e por causa das cenas de violência gráfica, da temática de bruxas, basicamente. Quem já assistiu sabe, é tipo, literalmente traumatizante, é maravilhoso. Eu não assisto muito filmes de terror, primeiro porque me dá fobia, então a cada que eu fico com medo, aí eu prefiro não assistir. O único que eu assisti e que eu me certifiquei que de fato eu não quero assistir filmes de terror foi Jogos Mortais. Eu acho que eu já comecei pegando pesado, né? Tem A Casa de Cera, que é um filme antigo também, que é de terror e é maneiro. Os clássicos todos eu gosto de ver. Eu tenho séries favoritas também, que é American Horror Story, que é a maneira. Ah, seria o Pânico, na verdade, né? Porque eu acho que é um filme que, além de ser muito cômico, e eu gosto de filme cômico, ele foi um dos primeiros da minha vida a eu ver. Mas o Annabelle também é bem complicado. Então, tem uma que, na verdade, eu tenho Casa de Praia, né? E eu voltando da Casa de Praia, aquela história dos amigos resolverem Ah, não vamos pagar pedágio, vamos cortar pelo caminho perpendicular, né? E aí pegamos uma estradinha de terra e fomos até muito no final. Muito no final, onde não tinha mais nada. Até que nós chegamos no final de tudo e o farol avistou uma igreja abandonada, com todas as portas quebradas, com tudo muito no meio do nada. Então aquilo ali foi bem assustador. Eu acho que é um filme de terror, não porque é assustador, mas é que foi péssimo. No carnaval, uma amiga minha estava passando muito mal, a gente já estava no Uber voltando para casa. O primeiro terror é que o Uber estava, sei lá, mais de 100 reais. E o segundo é que ela queria vomitar, a gente teve que pedir para o Uber parar no meio da rua, assim, para ela vomitar no meio de carro. E a gente estava desesperado, mas não é nada demais. Voltando de férias com a minha família, a gente estava com o documento do carro atrasado, aí tinha uma blitz da Polícia Rodoviária Federal. A gente foi fugir da blitz, pegamos uma estrada de barro. Tinha mato de um lado, mato do outro, a gente foi embora. Nunca mais a estrada tinha fim. Do nada apareceu um cara com uma carrocinha. Aí a gente parou ele, aí perguntamos, ele falou, minha filha, essa estrada aqui, apesar de não ter fim, ela não vai dar em nada. Você tem que voltar. E nisso a gente já tinha andado pelo menos uma hora e vinte. Eu particularmente não. Ainda bem, né? Ainda bem. Se assim como eu você também é super medroso, já se prepara para tomar aquele susto, porque esses filmes são de arrepiar. A gente fica por aqui. Até a próxima.